Vamos retomar o contato com o Fred Silveira, que está em Aruanã. Ele estava conversando ali com o comandante do Corpo de Bombeiros. Fred, agora sim, retomamos o nosso contato. Exatamente, Oluares. É coisa do ao vivo, né? O sinal, às vezes, corta um pouquinho e é muita gente em Aruanã. Mas a gente não desiste. Volta agora com o Coronel Washington. Porque a gente estava até conversando aqui, Oluares, com relação à segurança, nesse trabalho de prevenção que os bombeiros vêm fazendo aqui, infelizmente, ontem, com esse óbito que aconteceu de uma senhora de 61 anos. Mas o trabalho tem sido intenso. E a presença dos bombeiros aqui, Coronel, é sentida já na estrada de lá para cá. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aí com 380 bombeiros, trabalhando em nove postos avançados, de Aragás até Luiz Alves, sendo Aruanã a cidade-sede do posto de comando do bombeiro. Aqui nós pegamos todas as informações, controlamos a parte de equipamento. De equipamentos, nós trouxemos os drones aí, drones com áudio. Ou seja, ele vai até a área de banho. E nós temos áreas de banho demarcadas pelo bombeiro. A orientação nossa é que o cidadão fique ali naquela área de banho. Nós colocamos banderolas. Fora da área de banho ele vai ter banderolas vermelhas. Ou seja, não é a área que é possível para banho. Ou seja, esses cuidados trazendo prevenção, orientação. Eu falo que dentro da água, o colete de salva-vidas é o cinto de segurança do banhista aqui. Então, fique de colete de salva-vidas. E esses cuidados que nós temos que ter, nós estamos chegando no rio com água turva, com correnteza. E ter segurança, vir para a gente divertir. Está linda essa temporada. Aumentamos o incremento de bombeiro em 30%. Nós chegamos com o helicóptero, ou seja, todo final de semana o helicóptero vai estar presente para dar mais segurança de emergência para o banhista. Estamos com o avião também fazendo todos os nove postos, ou seja, qualquer tipo de acidente. O tempo resposta é menor de uma hora, está dentro de um hospital de referência. Tudo isso para trazer para a nossa praia do Goiânia segurança e tranquilidade para que você venha curtir essas nossas praias. Agora, Coronel, o Oluares vem batendo muito o tempo todo com relação aos riscos do Rio Araguaia. O Rio Araguaia é um rio com muitas surpresas, principalmente por causa da quantidade de bancos de areia. A gente está com imagens, inclusive, ao vivo do nosso drone, mostrando esses bancos de areia. E esses bancos de areia é um risco muito grande. Esse local para navegação, esse trecho que a gente está fazendo aqui, o turismo, é um trecho que é preciso tomar cuidado, mesmo navegantes aí, pilotos experientes. Com certeza. Chegou aqui em qualquer das praias nossas, dos postos, pede orientação ali pelos bombeiros como que estão os bancos de areia, como está o movimento do rio. Realmente o rio está bem raso. Nós temos banco de areia que não está visual, mas está ali a 10 centímetros, 15 centímetros. Isso traz uma desaceleração da embarcação muito forte. Nós tivemos esse caso ontem desse acidente fora da área de controle nosso. Ou seja, com essa desaceleração, banhistas ali, quem está dentro da embarcação pode ser projetado. Então tem que ter esse cuidado. E também para o banhista que está fora da nossa área ali, demarcada, às vezes ele está em uma área rasa, até hoje comigo eu fiz isso. Estava andando ali perto de uma área rasa, do nada dá uma vala. Você tem grandes valas ali, ter esse cuidado. Porque caiu na vala, não sabe nadar, está sem colete, pode ter risco. Ok, a gente agradece então o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Oluares. São dicas importantes que podem salvar a sua vida. A gente lembra que tem mais uma semana aí de temporada, de festa. Então tomar todo o cuidado possível para que a sua festa, as suas férias, terminem da melhor maneira possível, claro, com o trabalho de prevenção aqui dos bombeiros de Goiás. Fred, muito obrigado aí o comandante do Corpo de Bombeiros. Fico alerta para você. E aí E aí